É todo dia que a gente tem chance de entrevistar uma pessoa que, apesar de vivendo na mesma cidade que a gente vive, é conhecido no mundo todo. E como o Focus Web News tem um público enorme no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, ele é o meu primeiro entrevistado multinacional, porque todo mundo acompanha o trabalho dele pela TV Globo, no Globo Esporte, e acompanhou durante muitos anos o trabalho fantástico que ele fez no planeta Brasil, aqui nos Estados Unidos. César Augusto está fazendo 30 anos de carreira, não sei como, porque ele continua tendo cara de que só tem 30, então ele deve ter entrado numa redação engateando. Existe alguma sensação especial em relação a isso ou isso é só mito? Não, foi meio assustador, para falar a verdade, porque eu não tinha feito as contas ainda, daí quando outro dia eu estava falando, eu não lembro com quem, e comentei, eu falei, pô, eu entrei na TV Campinas em 86, você vai fazer agora em 2016 30 anos de televisão? Aí eu falei... Deu vontade de chorar, César? Deu, de desespero, não de emoção, de desespero. É, eu posso imaginar. E em 30 anos, mas assim, depois passadas as primeiras emoções fortes do reconhecimento das três décadas, o que é que veio na sua cabeça? Putz, que graças a Deus, quando eu era moleque, quando a gente presta o vestibular, a gente é um moleque, né? Eu acertei a mão, eu fiz o que eu gostava. Mas você acertou a mão para o seu coração ou você acertou a sua mão para o bolso? Eu acertei a mão para o coração. É o que vale, né? Eu acho também, mas muita gente que está assistindo aí não acha, não. Pô, então a dica é que eu já deixo uma dica aqui, você está errado. Isso daqui eu falo sem nenhum medo de errar. Você está errado. Se você não segue seu coração, se você segue seu bolso, você está errado. E se segue o coração, o bolso vem automaticamente. Mas e se não vier também? Bom, eu sou super suspeito para falar sobre isso, porque eu acho que até a minha vida é um testemunho de que fazer exatamente o que você está recomendando que se faça, é possível que dê certo. E se não deu, tem alguma coisa errada com o seu coração. É isso, é isso. Você não seguiu direito. Ele falou alguma coisa e você errou ali a mão. Houve algum momento em que você teve dúvidas de que talvez não tenha sido a melhor escolha da sua vida? Não. Nenhum momento. Nenhum momento. Eu acho que dentro da escolha acertada, eu errei algumas vezes, mas que eu tenha errado a escolha, que eu devia ter feito tal coisa, nenhum momento. E a vinda para os Estados Unidos? Acabou sendo um destino surpreendente porque era uma temporada ou de alguma maneira havia esse sonho na sua cabeça? Eu vim para os Estados Unidos para passar um ano, como eu acho que acontece com muita gente. E era assim, vou passar um ano e vou embora. Nós chegamos aqui em 2003. Então já faz já... 13 anos. Esse um ano está durando. Mas eu me lembro de uma cena que a gente tem a oportunidade de conviver com o César, com a família dele e com o Luciano há muitos anos. Eu me lembro de uma das primeiras viagens. Nós viajamos juntos a Connecticut e vocês diziam exatamente isso. Um ano, um ano e meio e tal. E o tempo foi passando e eu fui testemunhando as transformações nas perspectivas de vocês. Mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero perguntar o seguinte. Onde ser casado com uma jornalista também e que por acaso é dona Luciana, que não é uma jornalista qualquer, lhe dá ainda mais certeza dessa amplitude de felicidade e de acerto que você tem na sua vida? Eu acho que talvez facilite ter a mesma profissão, porque o casal se entende. Mas eu acho que mais do que isso, mais do que a profissão, eu sou apaixonado por ela. Então se ela fosse qualquer coisa, se ela fosse... Eu sou apaixonado. Mas vocês trabalharam juntos. Vocês trabalharam juntos e vocês deram ao programa Planeta Brasil a primeira cara e uma cara que ficou marcada para sempre. Não, foi um período muito legal. Uma experiência interessante. Até é engraçado, porque até quando a gente começou a trabalhar junto, a gente se conheceu lá em São Paulo, trabalhando os dois como repósito, mas a gente nunca tinha trabalhado junto, tipo na mesma equipe. E a gente tinha um ritmo um pouco diferente. Quando nós começamos a trabalhar junto até acertar o ritmo, ela é super disciplinada. Eu já sou mais... Luz. Eu brinco que ela é mais técnica, eu sou mais inspiração. Então assim, até a gente botar isso para funcionar, foi um período curto de aprendizado. Mas eu acho que a partir do momento que a gente acertou a mão, eu falo, agora eu sinto falta. Eu saio sem ela, assim, para trabalhar alguma coisa, eu sinto falta. E dependendo da sua carreira relacionada com a TV Globo, com grandes redes e tudo mais, você sempre teve um olho, você sempre teve uma curiosidade por novas mídias e a gente está sempre conversando a esse respeito. Você acha que a virada já aconteceu? Eu acho que ainda não perceberam, mas sim, já aconteceu. Eu acho que principalmente a televisão tradicional. Eu acho que está demorando, porque é muito grande, a estrutura é muito grande. A gente brinca que é um elefante, a televisão é um elefante. Mas mesmo aqui nos Estados Unidos, você acha que essa velocidade é lenta? Eu acho que aqui é um pouco mais rápida, um pouco mais rápida talvez, mas é uma diferença não só de mídia, é uma diferença de comportamento. A gente pega, você pega qualquer tipo de comunicação, sempre foi mão única. Aí eu brinco que a impressão que dá é que de repente chegou a prefeitura da comunicação e falou assim, agora é mão dupla essa avenida. Eu falo, opa, e agora como é que nós vamos fazer? Porque a gente só mandava e agora a gente recebe. E seus olhos para esse novo? Ah, eu adoro. Eu adoro, eu adoro. Eu estou sempre beliscando alguma coisinha ali na internet e agora em 2016 é assim, decisão, alguma coisa eu vou fazer para a internet. Não sei exatamente o que, não tenho ainda, mas a gente brincava assim, ah, é o futuro. Não, não é o futuro. Agora quem já não tiver já perdeu o passado. Pois é, eu estou tentando recuperar o tempo perdido aqui. Você está bem, você está bem. Pois é, César, antes de encerrar essa entrevista com você, eu queria que você falasse sobre a questão do jornalismo como um todo. A figura do jornalista pesquisador, investigativo, que mesmo que ele não tivesse uma formação acadêmica, ele tinha que ter um talento natural para a coisa, parece também que é uma outra instituição em extinção. E como é que fica a credibilidade da notícia? É perigoso o que está acontecendo isso. Eu acho que hoje é engraçado, porque a velocidade está tão rápida que eu acho que a assessoria de imprensa e as agências de notícia, elas ganharam uma importância, elas estão determinando um pouco do que é... Do que é publicado, do que é lido. É lido e visto no mundo. E eu acho que o jornalista, o investigativo, ele realmente está em extinção. É perigoso isso. Substituído por esse exército de bilhões de pessoas que se sentem jornalistas e tem uma câmera no telefone, faz a matéria e coloca e está na CNN. É o que eu estou te falando, a velocidade é outra, o negócio não dá mais tempo, não dá. Hoje o cara está investigando e quando ele percebe, o cara que ele está investigando já colocou a notícia que ele está procurando no Instagram, já está no Twitter, já está no Snapchat. É difícil acompanhar a evolução das mídias sociais, é uma coisa, é uma loucura. Mas eu brinco, eu falo assim, eu sou jornalista formado, adoro jornalismo, mas eu brinco que a minha opção até não foi por um negócio investigativo, eu sou um bom contador de histórias, eu acho, eu sou mais do que um jornalista, aquele cara que vai, que investiga, que fica atrás, eu sou até meio envergonhado às vezes naquele negócio, o jornalista precisa, não consigo, então eu sou um bom contador de histórias. Me dá uma história que eu conto direitinho. Olha, a da Rede entrevistou no primeiro programa dessa série que nós estreamos agora, a Amanda Delboni, que tem o blog da inteligência social. E pensando em tudo que nós conversamos e sabendo de como eu sei da sua vida e de Luciana e da dedicação que vocês têm a isso, eu acho que vocês têm uma enorme dose de inteligência social e que vocês gostam muito de gente. É uma coisa que a gente adora, a gente valoriza muito, a gente até meio recusa, a gente fala, a gente brinca, a gente mora na roça aqui na Flórida, que fica meio afastado de tudo e a gente fica, vive mais a família, que nem essa pequena agora, a gente acaba não saindo tanto para viver bem ali próximo. Mas no trabalho. Mas no trabalho a gente adora, é o que eu estou te falando, eu adoro ouvir história e eu adoro contar história, isso só tem com as pessoas, né? Então, isso é o que me deixa, é o que eu falo, eu fico feliz por ter seguido meu coração por isso. O que eu já ouvi de história, o que eu já contei de história, são poucas, eu tenho certeza disso, não é uma coisa arrogante, não, mas assim, são poucas as pessoas que têm essa oportunidade de conviver com tanta gente, de ouvir tanta coisa. Eu fico feliz por isso, eu sou feliz. Pois é, com essa alegria toda de ter César, um colega que a gente respeita e gosta muito e acredita no que ele faz, que a gente lembra você que nós vamos estar sempre aqui trazendo as pessoas interessantes, importantes, para dividir com você experiência, emoções e visão de mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto